Professor, fala um pouco de cavalo sensível de língua. Vou falar. Pronto, uma boa pergunta. Olha só, quando você tem um cavalo sensível de língua, são aqueles cavalos que, quando você começa a tomar qualquer pressão na língua, o cavalo é muito agitado, ele quer muito balançar na cabeça, quer sair, quer esticar. E, às vezes, você precisa saber, você precisa entender a anatomia bucal do seu cavalo e, já de primeira, você saber que aquele cavalo seu tem problema, ele tem sensibilidade demais na língua. E o que é que você vai fazer? Você vai tentar fazer o seguinte, mostrar para o cavalo que, ou seja, adaptar o cavalo à pressão ali, você vai mostrar para o cavalo que aquilo ali é bom para ele com a pressão e com o alívio. Tá certo? Como assim, professor? Veja bem, eu estou com a rédea na mão, meu cavalo está tentando tirar e, geralmente, são cavalos de muitas rédeas. Mas, antes dele ter aquela rédea, de mostrar que ele é muito sensível de boca, ele começa a se proteger. Balança a cabeça, sacode do lado, sacode do outro, tudo aquilo na intenção de tirar o bridão da língua. Tá certo? Mas, o que você vai fazer? Você vai mostrar para o seu cavalo, nesses pontos que ele está mexendo a cabeça, onde é que você quer a cabeça dele para ele poder liberar o bridão da língua. Os cavalos são sensível de língua, aproveita isso o máximo, tá certo? Pronto. Vamos supor que você pegou na rédea e o cavalo começou a balançar a cabeça e faz isso e você está só segurando. Quando eu digo só segurando, pessoal, é somente segurando. Mão parada, o parado, cotovelo parado, tudo paradinho. Você está só segurando. E o cavalo fica procurando uma reação, procurando... Na hora que ele passar, ele baixar um pouco a cabeça, baixar um pouco, flexionar um pouco a nuca, e der uma paradinha na cabeça, você alivia. É o que eu chamo de pressão e alívio.